E para as comunicações aqui, o colega Geraldine vai fazer, vai se incumbir da comunicação do SEAL, a pedido do secretário executivo, agora coordenador. O SEAL, por favor, Geraldine. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A participação de representantes jurídicos de duas organizações, de duas entidades que compõem o SEAL. O advogado da FNA e também o advogado da Asbeia, participaram da discussão, tendo em vista que o tema previsto para o debate foi a questão da legislação da terceirização. Então, houve uma apresentação por parte, uma exposição por parte tanto dos presidentes quanto do jurídico, dos representantes jurídicos ali, na busca de um entendimento, de uma compreensão dos impactos que a legislação, que essa alteração na legislação traz para a categoria profissional. Então, tivemos ali um dia bastante proveitoso, basicamente concentrado nos debates e nas apresentações da Asbeia, da FNA e algumas colocações, algumas contribuições feitas pelo colega Sérgio Magalhães, do IAB. Também participaram a presidente da ABEIA e a presidente da APAP, da discussão, e um representante da FENEC, como de praxe, e por parte do CAL, o conselheiro Hugo, o presidente Aroldo, a Luciana Rubino, também esteve lá dando apoio em relação a essa questão da legislação, e tirou-se ali alguns entendimentos na perspectiva de uma convergência, tendo em vista que há possíveis conflitos entre os colegas arquitetos e empregadores, as empresas de arquitetura e os profissionais arquitetos contratados dessas empresas. Então, a ideia era ter ali uma convergência para evitar maiores conflitos nesse campo. Obrigado, Geraldinho. Essa reunião foi muito importante, essa do primeiro dia, que foi o advogado, aquilo, eu acho que foi bastante interessante e resultou até em sugestões, particularmente para a comissão de exercício profissional. Em especial, algumas contribuições para a revisão da nossa resolução 38, que serão encaminhadas aí para... Uma palavra lá que está atrapalhando o entendimento correto da lei e do regimento, e da resolução, perdão. Obrigado, Geraldinho. Posso pedir a gentileza, presidente, se eu posso fazer o informe da comissão de ensino e formação, já emendando aqui na palavra? Eu só aproveito e já da comissão de ensino e formação, né? Eu queria aqui dizer para os colegas que a CEF teve uma pauta bastante extensa no nosso encontro. Nós tivemos lá mais de 30 itens na pauta, conseguimos resgatar algumas questões que estavam pendentes e avançamos um pouco mais na discussão da regulamentação da questão da extensão e arquitetura e urbanismo, que está sob relato, com relato do conselheiro Hélio. Então, a gente está construindo ali um normativo para orientar as instituições de ensino, os laboratórios, as empresas júnias, do que pode ser compreendido como atividade de extensão, atividade complementar, estágio, para que não haja divergências, nem em especial conflitos com a realidade do mercado profissional, do nosso mercado de trabalho. Nós também discutimos, além dos processos corriqueiros que vocês já conhecem, de análise de profissionais estrangeiros, de orientações às comissões de ensino e aos estados, nós também discutimos a realização de uma oficina de treinamento para as equipes das comissões de ensino e formação dos CAU-UF. Então, na semana passada, nós enviamos um convite. A intenção é que a gente está fazendo esse evento, essa atividade, em parceria com o CAU-SP, com a diretoria de ensino e formação do CAU-SP, e a ideia é que a gente possa preparar procedimentos padronizados, uma orientação para que as equipes técnicas de cada CAU possam orientar cadastramento das instituições de ensino, regularidade de documentos, verificação de documentos, que a gente encontrou aí um número bastante elevado de pedido de registro com diplomas falsos, uma orientação geral sobre a questão legal com relação à educação à distância, e também já informações um pouco mais detalhadas sobre o projeto de acreditação do CAU. Essas atividades vão acontecer no dia 10 e 11 de maio, em São Paulo, então nós deslocamos a reunião da CEF para lá, para que nós não tivéssemos nenhum gasto além disso, então não estaremos aqui com vocês durante o período das plenárias, porque a nossa será realizada lá, a das comissões, durante esse período em São Paulo. Eu quero aproveitar, tem algum relato sobre a Comissão de Relações Internacionais? Sim, sim, importantíssimo. O conselheiro Fernando Diniz, ele está participando daquela atividade junto ao EAA, aquela representação do CAU, e ele teve, me relatou que teve uma reunião com os colegas da Associação Americana de Arquitetos, e como havia um pedido da Comissão de Ética para tratar daquelas questões de plágio, então ele está construindo lá a possibilidade de um acordo, de uma conversa bilateral para que possamos nos aprofundar nessa questão, trazer uma contribuição mais efetiva para os diálogos, as discussões que estão sendo tratadas aqui na ética. Também nós realizamos as duas oficinas, já foram citadas aqui mais cedo hoje, as oficinas de capacitação dos escritórios em fronteira, nas regiões de fronteira, fizemos foz de Iguaçu, contamos aqui com a presença do colega conselheiro Manuel, tivemos a oficina de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, que contou inclusive com colegas arquitetos do Uruguai, que se colocaram para atravessar a rua, na verdade, para participar da nossa atividade. Então, isso teve uma repercussão bastante ampla, não somente nas nossas redes, mas também nas redes do Ministério da Indústria e Comércio, que divulgou também através da sua equipe de comunicação, da assessoria de comunicação. O Ministério mandou uma diretora que participou, a colega Edna Cezé, que participou das duas oficinas, e nós teremos ainda mais três que vão acontecer agora no dia 18 de maio em Chapecó, depois em junho mais duas, uma em Dourados e, por fim, desse ciclo termina em Macapá, acho que não me falha a memória, no dia 30 de junho. E nós recebemos também uma sinalização favorável dos colegas arquitetos da Associação Profissional da China, que se manifestaram favoravelmente, presidente, a minuta, que nós encaminhamos para análise do Memorando de Entendimento com a China, atendendo uma demanda do Ministério também da Indústria e Comércio, que solicitou o Brasil local, em especial, se nós teríamos interesse em fazer um acordo de cooperação que incluísse mobilidade profissional para com a China. E também na quarta-feira, nós solicitamos na reunião do Conselho Diretor a criação de um espaço na reunião das comissões, que a gente vai ter que vê aí agora uma próxima data, para que possamos discutir com cada uma das comissões, com um pouco mais de detalhe, os impactos do texto do Tratado de Serviços que está sendo construído entre o Mercosul e a União Europeia. Então, há um capítulo inteiro sobre serviços profissionais, o que impacta, inclusive, na realidade dos nossos colegas arquitetos, e seria muito importante que a gente tivesse uma leitura, uma contribuição atenta nesse documento, e há uma perspectiva da União Europeia e do Mercosul de assinar esse tratado até o final ainda deste ano. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldo. Então, vamos lá. A colega Roberto Simão, da Ouvidoria, alguma comunicação, Simão? Alô? Passou. Boa tarde. Presidente, eu vou tentar ser breve aqui. Eu coloquei por perto. Depois de nós termos instalado o sistema aqui na administração, do CalBR e também na nossa base no Paraná, enfim, nós agora começamos a ver, obviamente, a integração dos estados dentro do nosso sistema de relacionamento e do nosso banco de dados, como os casos de Santa Catarina, já instalado, São Paulo, as aquisições pelo Estado do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em trânsito. Na semana que vem, nós iremos instalar e colocar em operação no Maranhão e no Rio Grande do Norte. E, em meados de maio, ou final de maio, combinado com o Heitor, nós estaremos colocando também a Paraíba e a Lagoas. Eu já havia falado ao presidente, deve ter dado alguma notícia por lá. Também o Estado de Minas Gerais segue junto com esses dois que eu coloquei por fim. Então, portanto, seguimos firme com uma integração nacional, acho que essa conectividade que é a coisa do momento. Foi apresentado ainda ontem também no Fórum do Presidente, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o tema, e foi bem acolhido. Eu acho que devem, outros devem agora seguir o rumo dos anteriores. Nós tivemos ocorrências da menor para a maior, independente do qualificar, com o que nós encaminhamos às comissões, em particular, a Comissão de Exercício Profissional e de Ensino e Formação, e, mais recentemente, conversamos com a colega Blaine, sobre a possibilidade da Carta de Serviço ser uma realidade efetiva, através de uma resolução que se primeir isso nacionalmente. Eu acho que é muito bom. Também, em termos de referência que nós colocamos a título de cumprir a legislação, para nós substituirmos o nosso contact center, ou mantermos, eventualmente, ganharem a licitação que será feita posteriormente. Então, por isso, nós também tivemos contribuições de vários causos, e absorvemos aquilo que era pertinente. Muito bem. Posso continuar um pouquinho mais? Eu gostaria de fazer um copo, em particular, sempre muito chato isso, mas, enfim, colocar, presidente, que nós precisamos, de fato, ter uma atenção especial com o CICAL. Nós tivemos, também, em particular, com relação ao caso das unidades, uma sucessão de inconsistências, que acabou gerando, realmente, uma demanda enorme em todas as nossas bases de informação, seja lá na ponta, seja aqui no outro lado. E isso não só, também, nesse que a gente tem mais acesso, mas também nos causos estaduais. Todos os atendimentos continuam mantendo, não no mesmo nível, mas mesmo já transitando no mês de abril, quase finalizando, nós ainda continuamos com a insistência. Eu conversei com o gerente, que está, o gerente geral, que está aqui presente, sobre esse tema, e, obviamente, estão tentando o todo possível para fazer com que isso evolua em uma nova versão, agora, de correções, para que a gente possa, de fato, poder voltar à normalidade. Isso está, realmente, fazendo um overbook em todas as nossas áreas de... de demanda. Então, é isso que eu queria dizer, presidente, importando um pouquinho os detalhes que eu iria trazer a respeito das questões de fiscal, que eu acho que a gerência geral, certamente, já a par, deve avançar sobre. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 em São Paulo, agora é dia 5, até o Compost, então, tal, Rua Araújo. E lá, vamos... Várias palestras, vai ter palestras da Caixa Econômica sobre a questão de financiamento, vai ter a palestra da ONG Habitat, Projeto de Venda e Nova Urbis, vamos também ter a FAUSP, vai estar presente também no seminário. Bom, acho que já foi mandado para todos o convite, infelizmente é o convite, quem puder participar, será que costear a sua própria ida ao evento, nós estamos à disposição lá e esperamos quem puder ir e contribuir para o evento, estamos à disposição lá. Bom, uma situação também que surgiu na comissão, a gente estava comentando sobre a questão dos conselheiros, acho que poderia haver uma... uma publicidade relacionada ao que o conselheiro faz, e até nesse ano de eleição, acho que seria boa uma comunicação sobre qual a importância do conselheiro federal, dos conselheiros estaduais, para o desenvolvimento da profissão, e ser enviado até para os arquitetos, até para estimular eles realmente a participarem do conselho, e ter novos arquitetos no conselho. Então, eu gostaria de colocar que pudesse ser feita alguma publicidade, uma comunicação nesse sentido. É isso aí que pudesse ser feita. Eu tenho uma observação sua, está na minha própria lista de tarefas, e eu vou desenvolver uma comunicação apontando para as eleições. A gente vê muito colegas fazendo críticas, nas redes sociais e tudo, e é um bom momento para aproveitar essas pessoas que têm interesse, inclusive as pessoas que fazem críticas, então, se aproximam mais, e quem sabe dão uma contribuição, dedica a parte da sua vida, a organização da questão também. Está no meu roteiro, e para mim, eu tenho muito a vontade de fazer, porque, claro, não vou me candidatar, mas é mais fácil para eu desenvolver alguns assuntos numa espécie de convocação aos arquitetos para se envolverem mais com o conselho e nas próprias eleições. Então, está perguntando. O prefeito tinha um crítico, toda vez que criticava o trânsito da cidade, o circuito, que ia ajeitar, ajeitar, ajeitar. Aí, esse prefeito pegou, convidou. O crítico, você vai ser o secretário de urbanismo aqui, diretor de transporte, mas é porque você, eu não entendo de nada, não sei de nada, então, por que está criticando, não tenho o conhecimento. Basicamente, isso. Bom, colega Lana, está cheia de informações da Comissão de Política Urbana. Por favor, Lana. É, realmente, eu não tenho informação. Vamos lá, então, a questão de política urbana, no meu 4º, nós tivemos o primeiro seminário, que foi o primeiro seminário, eles aconteceram no dia 4 de abril, na UND, lá no espaço, no BJ, e foi um evento muito importante, porque teve três grandes momentos, uma palestra muito interessante, uma fantástica palestra, do João Itácaro, do João Itácaro, do João Itácaro, e depois nós tivemos uma mesa redonda, com o professor Jorge Cruz, da Pernambuco, a Flávia Mourão, de Belo Horizonte, que é diretora da Agência de Desenvolvimento da Região Intercomitana, o Ernesto Galindo, que é do Instituto de Pesquisa aplicado, da IPEA, e tivemos como mediador o Deputado Federal, em 2017. Foi uma mesa redonda, extremamente interessante. Tivemos um outro grupo de trabalho, que é composto pelo Fórum de Previdência, do qual hoje, nós temos seis presentes, que são desse grupo, que é o Roberto Mantezuna, de Rambuco, que coordena, praticamente, esse grupo, o Nilson Andrade, do Mato Grosso, o Gerson Navolar, do Paraná, o Givaldo Batista, da Bahia, a Ana Maria, não esteve presente, mas ela faz parte desse grupo, o Egito, e o Tito, também faz parte desse grupo, que também não pode estar presente, neste dia, mas é representado, e esse trabalho, é parte de um trabalho, que a gente vem desenvolvendo com a gente, que é a, foi lançada agora, inclusive, nesse quarto encontro, do Mundo de Desenvolvimento Sustentável, é um trabalho, que a gente está chamando, de rede de cidades, que compõe uma rede, desses organismos sociais, que desculpe a cidade. OAB, os economistas, os médicos, claro que já se fez um papel fundamental, nisso que nós desenhamos. Então, mas a gente está trabalhando nessa composição, dessa rede, e uma ferramenta fundamental, é as informações que cada grupo desse tem. que eu participei, de dois meses, vou falar daqui a pouco, e essas informações são preciosas, para os prefeitos. Bom, nós tivemos ainda, a apresentação, nesse dia, da Mirna, e do João Felipe, Vilar, aqui do Igel, mostrando as informações, que hoje a gente já tem, podem estar contribuindo, para esse documento. Desse encontro, saiu esse documento, que foi agora, divulgado, lá, no quarto encontro, de municípios de desenvolvimento sustentável, que está terminando hoje, que está acontecendo, uma nega rincha, desde o dia 23, e está congregando, claro, os grandes municípios, porque é da Frente Nacional dos Prefeitos. Mas tiveram 22 salas temáticas, durante praticamente dois dias, de manhã e à tarde, da qual o Conselho de Arquitetura, participou de duas salas temáticas. Bom, então, nesse sentido, eu só quero agradecer, nesse documento, eu preciso fazer um agradecimento especial, ao Tostes, que é uma pessoa, que trabalhou o tempo inteiro, na redação desse documento, junto com o Júlio, que permite, desde o documento que foi para a ONU, até esse documento, que tem permitido a gente avançar, nos debates, e fazer uma redação preciosa, que tem sido muito importante. a todos os conselheiros da CEPUA, mas em especial ao Tostes, nesse momento. E lá no grupo, nesse encontro dos municípios, que eu estava representando o presidente, portanto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós participamos de duas mesas redondas, uma, que foi, no primeiro dia da nossa plenária, no dia 25 à tarde, do Estatuto da Metrópole e os Desafios da Governança Metropolitana. Eu, nessa mesa, atuei como comentarista, então, foi um trabalho bem pesado, porque eu tinha que pegar todas as palestras e fazer um comentário, um fechamento final. Dessa mesa, participaram a Diana Meirelles, do Planejamento, do Ministério das Cidades, que é a diretora do Departamento de Planejamento, a Flávia Mourão, que é a diretora da Agência de Desenvolvimento Regional Metropolitana de Belo Horizonte, o Renato Barandier, que é o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, o Pedro Teles, coordenador de projetos do Greenpeace, e a Áurea Manzetti, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Foi um debate extremamente interessante, foi muito bom, porque eu, a Luísa, o Renato, nós éramos três arquitetos nessa mesa, discutindo a questão da região metropolitana. Então, o Júlio sempre me pede para ver quantos arquitetos a gente tem nesses momentos, que é importante a gente saber. No segundo dia, no dia 26 de manhã, eu participei de uma mesa que tratava da nova agenda urbana como oportunidade de investimento no município. e, nesse momento, eu participei já como debatedora. E, nesse momento, eu apresentei esse documento. Esse documento, inclusive, foi, quero agradecer ao Cal São Paulo, que estava com o stand lá. Esse documento foi o tempo todo divulgado no stand do Cal São Paulo. Inclusive, se esgotaram as publicações. A gente, o tempo foi extremamente demandado, extremamente pedido, solicitado. Então, foi muito importante que a gente pudesse. E, nesse dia, eu fui como debatedora, mas, além de mim, a gente teve uma pessoa da ONU, que não foi o Grimardi, que, inicialmente, era ele, que vinha da ONU Habitat, mas não pôde vir. Tivemos a Tatiana Araújo, do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. O OUG, da OCMA, que é do HRI, que é o Instituto de Recursos Mundiais. Eles tratam, principalmente, dos recursos naturais e dentro dessa questão do desenvolvimento humano, usando esses recursos naturais, mas repondo esses recursos naturais. Esse rapaz, inclusive, é muito bom. Ele estava no fórum da UBITAT-3. E tivemos também a participação da ANIOTIC, que é da Agência Francesa de Desenvolvimento. Na parte da... Depois, eu não pude participar, porque eu tinha que vir para cá, já tinha dois dias que eu estava ausente, mas a gente ainda teve a participação de algumas experiências que têm sido referência no Brasil hoje. E aí tinha o Tiago, aqui de Brasília. Tinha um rapaz que eu não conheço, que se chama Bruno Schwarzbach, que é da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Recife. E tinha a Flávia Mourão, novamente, que hoje é a experiência, vamos dizer assim, mais avançada de rede metropolitana que tem sido aplicada no Brasil. Então, com isso, e nós tivemos ainda, no dia 25, representando este conselho, a participação do conselheiro Luciano Guimarães, na reunião da Comissão Permanente de Direito à Cidade, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma reunião que foi o dia inteiro, e que, claro, como tudo hoje, está com base, inclusive, nessas questões políticas, que eu acho que o Tostes resumiu de uma forma precisa. O Brasil, nós precisamos tomar ações, porque o Brasil tem sido feito não pela ação dos bons, mas pela nossa omissão. Então, a gente precisa ser menos omitido. E, neste dia, nessa reunião, o que está pegando, como algumas coisas estão pegando nesse país, é a medida provisória 759, que trata, teoricamente, da regularização fundiária, mas que passa longe da regularização fundiária, da forma como a sociedade que vive nas situações de risco, nas situações de subvida, precisam. Ela vai tratar da regularização fundiária, mas dos grandes latifundes, principalmente da Amazônia. Então, ela é um documento extremamente direcionado e, por diversos momentos, já participei com o presidente Haroldo, inclusive, num debate no Senado Federal, juntamente com outros organismos da sociedade brasileira. E é isso. Então, essa é a nossa participação durante esse período. E eu agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado, Leandro. Terminamos as comissões especiais. Eu queria convidar o colega Gilberto Beleza, o presidente do São Paulo, para participar aqui da mesa também, para que no final se manifeste aqui também o nosso programa. Por favor, Beleza. Ele passou o dia assistindo aqui, vamos ver como o pessoal gosta de Brasília, reclamam. Vamos às comissões ordinárias. Colega Napoleão, Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Napoleão. Bom, um informe rápido. A comissão tem programado duas atividades além das reuniões ordinárias, que são mais recentes, que estão mais próximas para acontecer. Nós fomos convidados pelo CAL Rondônia para, isso foi já no começo do ano, se fazer uma reunião extraordinária da comissão lá em Porto Velho, em China. E temos programados para ir no começo de junho, exatamente, o primeiro, se deu uma reunião, porque a comissão se reúne lá e já houve uma experiência também interessante em outros estados, como foi também o caso do Mato Grosso, mesmo a reunião lá em Cuiabá, na sede do CAL Mato Grosso, foi um bom resultado, foi muito bom a discussão, no sentido de apoiar também as iniciativas e as questões colocadas no tema lá pelo CAL de Rondônia. Nos nossos seminários regionais, o próximo vai ser Belo Horizonte, que seria o seminário deste ano na região do Sudeste. Então, daí nós estamos convidando todos os representantes das coordenadoras de comissão para tratarmos de assuntos. Hoje, uma das questões que está na ordem do dia, essa questão, já falei aqui, a questão do plágio, por exemplo, isso que está levando à discussão das comissões estaduais, porque existem já processos nesse sentido, há uma preocupação quanto a isso. E, inclusive, a aprovação que isso está na pauta, mas na pauta também estão os encaminhamentos, não é? A questão em relação a, principalmente, finalmente, nós estamos já concluindo, já podemos dizer, esteja concluída aquela nossa resolução consolida, quatro resoluções nossas que tínhamos de processo ético, uma só, e acrescentou-se também outras coisas. Foi apresentado o trabalho que se estendeu com a sistematização do nosso assessor, do Dr. Eduardo, que vai estar trabalhando nisso com a gente, e esse debate vai acontecer em diversos seminários, e também aqui também no plano levado para o ensino dos conselheiros. Bom, a gente pretende que haja possibilidade de colocarmos na próxima pauta, se possível. Evidente que essa reunião não faz sentido, dado a premência e a importância do Regimento Geral. Esse assunto para nós é importante porque vai resolver muitos problemas que hoje nós temos em relação à produção do processo. acontece que em resumo geral, se é isso que as atividades que a comissão está prevendo agora, se algum dos conselheiros da comissão quiser completar a informação. Não? Está bem? Então, é isso, presidente. Obrigado, Napoleão. O colega Hugo Seguch, da Comissão de Exercício Profissional. Por favor, Hugo. Olá, tchau. O colega está fazendo a revisão da resolução de IRRT. Em audiência pública, nós recebemos quase 100 contribuições, e eu diria que 50 faz referência a pequenos ajustes no CICAL. E, das outras, umas 10 são contribuições muito interessantes que estão revestindo para para Obrigado. 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 José, alguma novidade? Sim. Vamos ler o regimento na língua do P. Colegas, só relatar que na semana passada eu estive no Rio de Janeiro, num evento da comissão, das comissões de planejamento em finanças, em função de uma necessidade de regulamentar processos e trâmites. E foi, eu acho, uma experiência bem gratificante. Tive contato com pessoas que normalmente não são da minha, enfim, da calçada lá da coa, mas, felizmente, tivemos a oportunidade de avançar e pactuar entre nós um determinado procedimento que já foi inserido, inclusive, no regimento geral e foi legal porque foi ao encontro do que os colegas estavam propondo. Fomos lá para afirmar o entendimento e acho que conseguimos. Na pauta da coa, e agora a gente volta, nós tivemos, pelo menos, as duas últimas reuniões praticamente focadas no regimento geral. Na pauta da coa agora, vou destacar três itens que eu considero que são bem importantes. Um é a institucionalização da carta de serviços, que a gente, então, está aguardando essa demanda por parte da ria ou vidoria. A outra é a auditoria do portal, transformar isso num procedimento definido por resolução. Colegas, no relatório da auditoria do portal, a gente comentou sobre isso, agora nós vamos transformar isso num procedimento do conselho. Estamos aguardando isso na parte da gerência geral. E um próximo movimento nosso, que aí vai se dividir com outros colegas, que nós vamos fazer umas reuniões técnicas, é a padronização de mais documentos do caos. Nós já temos um manual, nós vamos aperfeiçoá-lo e vamos inserir mais documentos que nós já percebemos que precisam ser padronizados e é uma demanda muito grande de todos os conselhos. e essa demanda a gente está aguardando da parte da secretaria-geral da mesa e das assessorias de todas as comissões. Então, era isso, presidente. Obrigada. Obrigado. 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 O que foi interessante observar foi que um processo que nós iniciamos aqui no Conselho a partir da pauta da nossa gerência financeira, da assessoria de planejamento, da auditoria e da auditoria interna foi organizar encontros com os conselheiros, coordenadores da CPFI e dos estados, juntamente com os técnicos também dessas três áreas, ganhou perna e hoje os próprios conselhos estaduais perceberam essa necessidade de debate, estão se reunindo do Brasil afora, estiveram já em Rio Grande do Sul e estiveram agora no Rio de Janeiro e de fato tem saído temas bastante interessantes para o nosso debate, para o nosso aperfeiçoamento das nossas normas. Disse lá que acho que o Conselho já tem quase seis anos vivido, é chegada a hora de observar algumas reformulações das nossas normas, principalmente nessas que impactam tanto no dia a dia dos conselhos estaduais, como a Resolução 101, por exemplo. A tarefa análoga está desenvolvendo a COA na coordenação da Gislane também. Então foi bastante proveitoso, eu os convidei para um grupo deles estarem presentes na nossa próxima reunião da CPFI, agora de maio, pelo menos num dia, para que a gente visse dois ou três assuntos daqueles que foram debatidos lá. Eu não sei se chegou ao seu conhecimento, mas lá foi tirado um documento que me parece que iria ser encaminhado pelo presidente Jerônimo, a cintura daquela reunião, com os pontos a serem discutidos e debatidos na área do planejamento de financiamento. Era isso, presidente. Obrigado. Bom, sobre a presidência, o colega Hugo pediu que eu lembrar aqui ainda sobre a reunião do SEAL, nós fizemos uma discussão sobre a questão da revisão da lei 8666, que mais e mais, né, se demonstra como uma das discussões mais importantes, né, em curso, no Congresso Nacional, para o nosso interesse, né, no sentido da construção da cidade. E chegamos a uma conclusão de, efetivamente, reformar a lei 8666, diante do que tem sido apontado e é realmente... Não, não, não. Quer dizer, essa lei levou a essa situação, a mistura, desde a compra de objetos de prateleiro até, vamos dizer, a construção de uma barragem, uma cidade, né, Então, estamos desenvolvendo uma proposta para, desde o início eu defendia, desde as primeiras discussões em 2012, um capítulo específico para licitação de projetos e obras públicas, um capítulo específico, que não está pronto na prateleira, vamos dizer, objeto de criação intelectual, né? E agora, vamos dizer, estamos desenvolvendo raciocínio para propor que seja efetivamente uma lei específica para esse tipo de contratação, do que não está pronto, do que ainda vai ser produzido, vai ser idealizado, e obras, pela sua complexidade, essa coisa toda. Bom, é uma... Eu sei que é difícil, o Congresso está muito imbuído dessa discussão, passou anos lá no Senado, agora foi para a Câmara, mas efetivamente acho que a chover no molhado, né? Então, a lei que já deu, que a gente dá, ela tem que ser realmente renovada integralmente. Então, ficou, como se diz, responsável pela proposta, por alinhavar, né? Tudo que nós discutimos lá, na forma de um plano, né? Para nós montarmos alguma coisa mais consistente, o colega Sérgio Magalhães, né? Que é o centro IAB, e um prazo aí de uns 15 dias, alinhavar um plano de ação, um projeto, e vamos ver se a gente... Vamos dizer, o que vai resultar disso é algo que a gente possa confiar e tentar trabalhar de modo organizado, né? E sensibilizar o Congresso Nacional para a necessidade, né? E outra proposta, não mais reformular algo que já está tão carregado, né? Outra proposta. Então, nos próximos 15, 20 dias, vereceremos alguns dos, alguns funcionários nossos, particularmente a Luciana e o Vila Moreno, vão trabalhar também nisso, né? Então, vamos falar com o pessoal lá da direção nacional, e vamos ver se a gente quer, se pegamos algum caminho para a gente transitar mais, e justifique mais a nossa energia, a gás, a energia que a gente tem que ter há tantos anos, a participação, convidando, naturalmente, as outras organizações que são na RIMCO, e outras que têm sido muito valorosas na participação, o próprio Sindicom, também, que reúne menos e menos com as pessoas, e tudo que tem uma ideia diferente, a que defendem as grandes... das que são defendidas, né? Pelas grandes empreiteiras, vamos ver se conseguimos aí alguma coisa. E eu trouxe também uma informação para o plenário a respeito da evolução do nosso projeto, da nossa sede. Daniela, pode colocar na tela aí o estudo preliminar original? e do concurso, né? Está ótimo. Fecha todas as plantas aí, pode puxar um pouquinho aí para... Relembrando aqui, a comissão julgadora tinha deixado já algumas observações muito pertinentes, com relação a um amadurecimento, né? Da estrutura metálica proposta, né? Que estava com vãos muito grandes, que, vamos dizer, apontava para uma estrutura cara demais, né? Anotou também algumas observações sobre o uso da cobertura, haja vista a perspectiva interessante que tem particularmente na direção do lago, né? Já que abaixo do terreno são as... Nós temos as embaixadas, né? Que tem um gabarito menor e o terreno em declive, né? Até o lago, até a Cota Mil. E valeria a pena, né? Nunca vai haver ali por cima um... Ali abaixo, um edifício mais alto, né? Do que esse em Cota, né? E, particularmente, eram essas as observações. Pode colocar a planta do terreno e do subsolo mais perto, por favor? Não, 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 essa mesmo ali. Essa mesmo, só aproximar um pouquinho mais ali do terreno e do subsolo. Entre as entidades, essas observações, duas ou três observações que eu citei... Essas observações que eu citei eram mais do júri, né? Da parte nossa, né? Das nossas discussões aqui, o Celso, o Sander, eu e do grupo do IAB, havia algumas observações também sobre a colocação do plenário no subsolo, né? Igualmente, o auditório, né? A ocupação do terreno também deixava algumas preocupações. Enfim, nós expusemos, né? Para os nossos colegas aí, os que vão ser o concurso, os autores do projeto. Assim, e também havia um excesso ali, chamada a atenção pela comissão julgadora, uma folga muito grande na circulação vertical, né? No número de elevadores, pelo menos um poderia ser dispensado, né? Todos lembram, né? Que nessa... Olhando na planta do terreno, dá para entender bem ali que nós temos à esquerda, né? Um conjunto de instalações, né? Onde temos... Vamos dizer, dividindo do meio para cima é o Cal Brasil e do meio para baixo, do eixo para baixo, é o IAB. Então, nós temos ali concentrado os meus chats de instalações, a circulação de serviço, copa, sanitários, né? Tanto em cima quanto embaixo, né? Então, há uma concentração ali da... O que separa bem, inclusive, as instalações, né? Tanto as do Cal, quanto as do IAB, para ter, inclusive, essa manutenção bem separada, né? E... Então, da nossa parte, as observações que nós... Os problemas que nós pedimos que eles evoluíssem foi quanto à situação auditória e plenária no primeiro subsolo, uma melhor utilização mais pública do térreo, né? Garantir que nos pavimentos, independentemente da atual divisão que nós teremos, né? Que o pavimento seja flexível, né? No sentido da... Posicionamento de luminários, luminárias, grelhas de ar-condicionado, sensores de incêndio, etc. Toda essa parafernália que vai no teto e sob o piso elevado e que seja... Possibilite, né? Outros remanejamentos futuros, futuros com... Facilitar a operação de programa. E, por fim, uma preocupação que nós tínhamos também com o segundo subsolo, né? Que havia um... Uma despesa muito grande abaixo do chão, né? Num espaço para guardar carro, né? Que vai de encontro, né? As teses que têm sido defendidas aí, do espaço que a automóvel tem tomado nas cidades e nos edifícios, né? É... Houve, nesse caso, o colega Heitor, até, numa conta rápida, fez a proposta de simplesmente eliminar o segundo subsolo e tentar resolver as vagas dos automóveis no térreo e, ao lado direito, né? Do primeiro subsolo, né? Porque nós poderíamos crescer o primeiro subsolo até o limite de 5 metros ali à direita do terreno. Então, esses foram os problemas que nós passamos para os... Podemos colocar a planta do primeiro subsolo? Pode colocar a planta do primeiro subsolo... Do térreo primeiro, do térreo. Tá chegada, né? Bom, agora... Inverteu agora a posição, né? Então, ficou ao final dessas discussões, ficou acertado ali à direita do pavimento térreo, nós temos o plenário, o plenário tem uma posição de mais destaque no edifício, né? O plenário, nesse caso aí, está com a composição da plenária ampliada, né? Para 60 pessoas, né? E, à direita, à esquerda, o auditório. Então, o térreo ficaria ocupado plenário, auditório e o restaurante. Originalmente, era um restaurante e uma loja, né? Para o IAB. E eles evoluíram, né? Para um espaço único, né? Que seria usado como restaurante, loja. Enfim, um espaço múltiplo, assim. Em vez de dividir, fazer dois pequenos espaços. Um espaço mais largo. E ali, um terraço, ali, voltado para o lago, né? Ali à esquerda, né? Um terraço também com mesas servidas pelo restaurante também, nas costas do auditório. E uma outra alteração grande também foi essa escada mais folgada aí, que dirige ao subsolo. E esse rasgo aí entre o subsolo, entre terra e o subsolo, para proporcionar uma iluminação natural no primeiro subsolo, né? E um contato visual, né? Entre essa área de saída do auditório e da plenária, né? Um contato visual com o subsolo também. Pode colocar o subsolo, por favor, agora? E é onde, nesse subsolo, que é onde está a parte das exposições do IAB. Aí, vamos dizer, está a escada para a direita, né? É um espaço múltiplo uso do IAB para as exposições, aulas, cursinhos, né? E à direita, nós temos o nosso centro de documentação, a biblioteca, né? E um café, né? E aí, depois, abaixo disso, quer dizer, ali, a escada circular para baixo, tem uma espadrinha ali, um jardim, essa coisa toda, e vem toda a parte técnica, né? Que está sendo ainda desenvolvido, né? Junto com as outras disciplinas, né? E, como nós propusemos, pode afastar um pouquinho agora, por favor? Como nós propusemos, ficou restrito só o primeiro subsolo, não temos mais o segundo subsolo, né? É com um número menor de vagas cobertas, temos, não me recordo bem o número aqui, mas esse conjunto de vagas cobertas que estamos vendo aí abaixo, algumas vagas descobertas ali à esquerda, né? Elas são descobertas mesmo, na chegada ali da autoestrutura, e outras vagas cobertas lá em cima, no pavimento terra. Pode voltar no terra novamente? Está me fazendo falta aqui um apontador de luz, né? Mas acho que, de qualquer maneira, a gente tem ali um conjunto ali de vagas também no terra, né? E nos pavimentos, pode colocar o pavimento títico, qualquer um dos dois. Nós, essa é uma proposta de organização, nós não estamos muito preocupados, nesse momento ainda, com a organização do pavimento, porque nos interessa que seja, vamos dizer, que a parte de instalações, de iluminação, de ar-condicionado, como eu disse antes, proporcione a maior flexibilidade possível, né? Aí, nessa organização aí, está aparecendo ali à direita, a parte dos departamentos funcionários, do repertório, e coisas assim, a parte de alguns setores de cál, mas, de fato, não estou tão preocupado com isso ainda, porque pode ser até o final do projeto, isso, vamos ver, se altere um pouco ainda. Óbvio que temos que dar uma diretriz já, já tem uma solução razoável, mas ainda não nos detivemos a fundo. Tem que ser um espaço flexível. Pode pôr o outro pavimento, então, que é o que tem as salas das comissões. Aproxima um pouquinho, a gente teria aí a secretaria-geral, as salas das comissões, o gabinete do presidente ali, e a esquerda, a esquerda lá é a parte do IAB, né? Sempre, o meio para a esquerda é a parte do IAB. Observe que estamos com três elevadores só, e tem aí várias salas de comissões, bem mais, como estava no programa, as comissões com menor número de membros, maior número, com boa flexibilidade aí para o uso, né? E na cobertura, Daniela, pode colocar aí a cobertura, por favor. A cobertura, vamos dizer, nos limites aí da construção, vai depender um pouco, esse projeto já está em nível de aprovação lá na prefeitura, né? Aproximo um pouco ali dos elevadores ali, a imagem, né? Está previsto uma cafeteria, na cobertura, uma cafeteria parcialmente coberta, e essa área coberta vai depender um pouco ainda do cálculo de área na prefeitura, na administração aqui de Brasília, né? Mas está previsto uma área coberta para a cafeteria e um terraço descoberto, como em Brasília temos aí normalmente cerca de seis meses de tempo seco, né? Possibilita fazer aí recepções e tudo, né? Uma área, assim, de descompressão, né? De conversas, de lazer, desfrutando um pouco da vista ali para o lago, como tinha sido proposto pelo juiz. Então, no geral, é isso. Nós estamos, nós contratamos, né? com recursos da obra, contratamos uma arquiteta, a Mitsuko Matuda, uma arquiteta bastante experiente aqui de Brasília, que está pelo IAB e pelo CalBR, fazendo o acompanhamento, o recebimento do trabalho. A parte técnica, que tem que ser muito dinâmica, toda semana tem entrega de trechos, né? Já foram entregas, por exemplo, dos anteprojetos, de estrutura, de instalações gerais, e agora, inclusive, de comunicação visual, e tudo, então, dentro do que o programa de necessidade via o edital solicitava, né? E, na medida do necessário, nós nos envolvemos, né? Mas, nesse momento, agora, é uma fase que está mais voltada para o desenvolvimento das disciplinas técnicas. Volta na prancha do pavimento mesmo, por favor, ou... Do cafezinho? Da cobertura. Da cobertura? É. Só assim... No momento, então, como vai ter um evento, alguma coisa aí, seria necessário um banheiro ali para poder atender, para a pessoa não precisar pegar a escada, elevador, ir no banheiro, voltar só, para poder atender um pouquinho aí do cálculo de área, mas, de qualquer maneira, fica o registro, quem sabe aproveitar ali a própria área de... Eu não sei o que eles vão fazer com a área de... do chart, né? Do chart, né? Pode voltar no título lá, ou... A estrutura, que foi o que mais, talvez, tenha tomado tempo na nossa discussão, é uma discussão difícil, porque nós somos arquitetos também, assim, a atenção que cria, que a gente acaba quase querendo interferir diretamente, né? É uma situação ética, muito difícil, né? A gente não pode também querer resolver por eles, né? Eles venceram a licitação, mas, ao final, eu acho que nós chegamos a uma solução, acho que, bastante razoável, de vão de 7,5 por 7,5, um vão econômico, né? Para a estrutura metálica, e sem perder a proposta original, né? Do projeto deles, e que possibilita a construção bastante rápida também, né? Essa parte, como eu falei, flexível aqui, eu mesmo nem olhei, é claro que a Mitsubo está recolhendo informações nos diversos setores do local, né? Para conferir se o programa está fechando tudo e tal, mas eu tenho insistido mais com eles, quando há alguma discussão de arquitetura, vamos dizer que as áreas não podem ser gravadas, né? Hoje, onde estão essas salas de comissão, amanhã poderão ser salas de escritórios, ou vice-versa, né? Enfim, pode ser que no futuro entendam que é melhor ter tudo em gabinete, não um escritório aberto, ou seja, as instalações têm que proporcionar esse ajuste a qualquer tempo, né? Então, é isso. Estamos seguindo aí o cronograma para ver se nós podemos fazer a licitação da obra ainda esse ano. Tá bem? Eles, é um grupo muito jovem, são muitos arquitetos jovens, né? São dois escritórios, né? Que se associaram para entrar nesse concurso, mas são muito abertos, assim, a gente sente o esforço dele para tentar atender da melhor maneira, e não tem muito, assim, estrelismo, não, tudo. Pelo contrário, eu acho que nós, eu que tenho que me policiar do mais para não ficar pesado no diálogo com ele. Tá bom? Diga... Só uma observação. Eu estou achando sanitários muito pouco pela proporcionalidade... Não, tá falgado, tá falgado, tá acima do necessário. Oi? Hein? São dois blocos sanitários por pavimento, né? Cada bloco com masculino e feminino, mais o de deficientes, né? Tá vendo? Tem um bloco numa ala, um bloco na outra ala. Tá acima do exigido. Tá bom? Bom, de qualquer maneira, está na prefeitura, né? E vamos ver que tipo de exigência... A minha preocupação maior, que eu já alertei a eles, né? Por experiência anterior, é no auditório. Eu tenho quase certeza que vão exigir alterar a curva de visibilidade do auditório para possibilitar o trânsito de cadeirantes. Mas, ele é de cadeirantes, tranqüe de cadeirantes, né? E eles vão ter que discutir isso lá no... O que nos interessa é ter, vamos dizer, o cumprimento da legislação toda específica, particularmente a de sustentabilidade, essa coisa toda, né? O Luiz Ibel Brando não está aqui, mas sempre chama atenção para isso, né? Nesse aspecto, eu acho que o prédio vai estar bem contemporâneo com relação ao aproveitamento de água de chuva, de reuso de águas cinzas, de captação de energia com células fotovoltaicas. acredito que vai estar bem bem adequada a legislação das obras de serviço público, né? E sempre, vamos insistindo muito com a questão do custo, né? Não nos interessa uma coisa excessivamente certificada, com materiais muito caros, tem que ser digna, né? Era o que estava no programa de necessidade, no edital do concurso, né? E com a durabilidade razoável. Bom, é isso, pessoal. Vamos ver o documento? Está lá? Pode colocar o documento então na tela aí? Depois, vamos ver se tiver alguma comunicação a mais dos colegas. Gostaria também de passar a palavra para o colega Beleza também. A Dalana já está anotada aqui. Quem é que faz a leitura? Renato, você faz a leitura? Eu me comunico aqui. Eu me comunico aqui com o caderno e anoto a sua comunicação de comunicação. Renato, você quer fazer a leitura aí? Você que auxiliou aí o trabalho do Júlio ou pode? Como? Vamos ver o documento primeiro? Você quer ler, Renato? É? Goste, você lê? Você lê? Oi. Bem, as discordâncias eram mais no primeiro parágrafo, né? Então, o Júlio fez os ajustes devidos para a contribuição dos colegas. Eu vou ler, então. Manifestação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, da UBR, reunido em sua 75ª Plenária Ordinária entre os dias 26 e 28 de abril de 2017, na cidade de Brasília, DL. Considera legítimo o movimento dos trabalhadores, em particular os arquitetos e urbanistas, que se sentem ameaçados de forma progressiva e gradual pelas atuais reformas propostas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Reformas constitucionais e de qualquer natureza, que impactam a vida da sociedade como um todo, inclusive aquelas que se referem ao território nacional, não podem ser decididas da forma assodada como vem ocorrendo, mas com a ampla participação da população. O CAL congrega hoje mais de 146 mil arquitetos e urbanistas em todo o território nacional e desde sua fundação em 2011, tem primado pela defesa dos interesses da sociedade e dos profissionais. mais articulada com a luta histórica das demais entidades nacionais do setor. Garantir a defesa dos direitos básicos dos brasileiros e cumprir o respeito pela democracia. Nesse 28 de abril, onde a maioria dos segmentos da sociedade se mobiliza contra as decisões políticas pouco transparentes, o CAL-BR reconhece a importância desse movimento e apela para que as manifestações sejam realizadas de forma democrática e respeitosa em todo o território nacional. Só uma livre expressão em defesa de um país com um futuro mais justo e coerente com a sua diversidade cultural e a inadiável implantação de uma agenda política inclusiva de todas as minorias, possibilitarão a construção de um Estado brasileiro com maiores condições de desenvolvimento, com efetivo reflexo na qualidade de vida da população. é o compromisso e defesa do CAL-BR em favor da sociedade e de todos os arquitetos urbanistas para Brasília 28 de abril de 2017. Uma coisinha, no primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo, eu tinha sugerido, como, vamos dizer, a gente não pode afirmar que todos os arquitetos urbanistas se sentem ameaçados, eu tinha sugerido que se sintam, para não ficar remetido a todos, aos que se sintam. Vamos lá, temos inscritos aqui o colega Napoleão e o colega Fernando Costa. Então, acho que é o último parágrafo que fala de minorias, inclusão de todas as minorias. Eu acho que se pretende a inclusão de todos os segmentos sociais da sociedade brasileira no debate das possíveis reformas necessárias ao desenvolvimento do país. Então, não seriam as minorias, seria o problema que se substitua por todos os segmentos sociais. É, de todos os segmentos sociais. Fernando Costa. com respeito ao se sentem ou se sintam. Eu acho que quando a gente fala se sintam, a gente está se inspirando do nosso corpo da luta. Eu acho que se sentem, é aqueles que estão se sentindo mesmo, aqueles que se sentem, voltando lá no primeiro parágrafo, por favor, os arquitetos urbanistas que se sentem ameaçados, esses que estão se sentindo. É que se sintam, parece que a gente está com medo de afirmar. Eu senti assim, a gente meio querendo abrandar. Ou a gente fala, não fala. Eu não estou com medo, não. Eu só acho que não são todos. Não são todos. Não são todos. Se sentem também, não. Agora se sinta, parece que é uma coisa mais... Porque o se sentem é o presente, nós estamos sentindo todos. E o se sintam é, eventualmente, aqueles que possam ouvir a se sentir. A minha observação é nesse sentido, os que eventualmente se sentem. Não são todos. Nós já estamos em pleno poder. Mas, enfim, eu retiro, então, se os colegas preferem deixar mais genérico, não tem problema. Nós temos que saber, vejam, eu tomo atenção aqui de todos, mas nós temos que saber que nós vamos ser torpediados, nós vamos ser torpediados quando nós divulgarmos isso daí. Vocês se lembram quando nós divulgamos os dois documentos do IAB e da FNA, assinados pelo IAB e pela FNA, o tsunami de reclamações que vieram sobre o cálculo. Lógico que, se é para falar, tem que falar. Não adianta falar pela metade. Eu só pensava que, ao se dirigir em nome de arquitetos, uma coisa é a gente apoiar um movimento geral. Mas, se nós particularizamos os arquitetos, nós temos que saber que não são todos que se sentem prejudicados. Não são todos. Não são todos que se sentem prejudicados. Alguns se sentirão, outros não. Eu anotei já aqui, o Enzo. Então, eu quero que os colegas saibam disso, porque, da outra vez, são que eu tenho, veja, só estou alertando, que virá um volume de reclamação muito grande e nós teremos que responder. A gente não pode ficar calado. Nós tivemos reclamação, inclusive, de caos estaduais que exigiram colocar manifestações suas, particulares, em contraposição àquelas que tinham sido colocadas. e se lembram disso. Presidente, minha contribuição é exatamente nesse sentido. É lógico que eu tenho também a minha posição, mas mais ainda como presidente, eu estou evitando colocar para fora. Estava apenas querendo que não nos referíssem a todos. Arranjássemos de um jeito que não nos referíssemos a todos. Minha sugestão é nesse sentido, porque quando você coloca ali, em particular, os arquitetos e urbanistas, aí, então, eu tiraria os, colocaria em particular, dos arquitetos e urbanistas que se sentem. Dos. Os generaliza. Os que continuam sentem. Não sintam. Sintam é uma suposição. Pode existir, pode não existir. Eu estou afirmando que existem. Não estou dizendo que são todos. Dos que se sentem. Dos que se sentem. Já melhora. Dos que se sentem. Experimenta colocar no texto dos que se sentem. A respeito dos dois que se sentem. Dê arquitetos e urbanistas. Não seria mais correto. Dê arquitetos e urbanistas que se sentem, porque os são todos. Dê arquitetos e urbanistas em particular, de arquitetos e urbanistas que se sentem ameaçados de forma policitada. Vamos lá. Vamos ouvir os demais. Colega Lana. Entenda. Bom, eu acho, como tudo que a gente faz aqui, nós vamos ter que votar. Eu quero debater muito isso. E, na verdade, esse documento, se a gente quiser, a gente vai ser combatido. Se a gente não quiser, a gente vai ser combatido. Eu já vi e já ouvi muitos arquitetos que estão reclamando porque várias entidades já se pronunciaram e nós não nos pronunciamos. Então, como documento, inclusive, não está nenhum documento inserido, mas muito no contrário, e foi inserido aí no contexto desse documento. uma questão que é a questão também de outras reformas, como a reforma fundiária, que é uma questão fundamental, a gente não está falando, estamos falando em nome de todos os arquitetos. E volto na frase do Tóssis. O que está acontecendo não é pela ação dos maus, é pela omissão dos bons. Então, por favor, gente, vamos economizar e votar. Só isso. Não, eu conheço a poesia também, mas eu estou chamando a atenção porque nós vivemos aqui, nós vivemos com o Julio, eu, nós vivemos já algumas situações complexas por conta disso. O Conselho é uma alcaquia, não é uma associação de classe. E todos os arquitetos são obrigados a contribuir para o Conselho, nos financiar, inclusive, esse texto. Então, se tiver no nosso horizonte uma maneira de colocar serenamente, por exemplo, eu achei excelente ter incluído aí a questão do território e tudo, que aí converge mais, inclusive, do que é do nosso fazer. Então, eu acho que essas contribuições estão aperfeiçoando, inclusive, colegas que gostariam de fazer documento mais duro, como o Camarço, por exemplo, ele preferiria uma abordagem mais importante, não é? mas, sem perder o conteúdo, vamos dizer, está ficando mais razoável. Depois vem o que vier, claro, a nossa obrigação tratar disso. Nós temos procurado ser democráticos, inclusive nisso, quando nós publicamos um documento, qualquer coisa, nós não censuramos quem quer reclamar. Agora mesmo, chegou um texto que questiona a carta dos 100 dias. Naturalmente, publica, lógico, publica. É até bom que são outras visões. Bom, só temos essas duas observações aí, não é? Tem alguma a mais, alguma sugestão a mais? Pode suspender um pouquinho mais aí? Isso. Pode tirar de todas as minorias, não é? se mobilizam. Pode ser? A sugestão é retirar a maioria. Por favor, quem está no computador? Daniela? É, lá em cima, lá em cima, não, 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 ali, 28 de abril, logo lá em cima. Onde segmentos, risca, por favor, a maioria das, a maioria dos, onde o que é? Não. 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 Onde segmentos da sociedade se mobilizam o que é? Obrigado. 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 Olha só, nós estamos em volta do toco aqui, em volta do toco, nós estamos aqui construindo um texto, que é um manifesto, o sentimento do Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil reunido, significa nós que estamos aqui, contra reformas constitucionais de qualquer natureza que impactam na vida da sociedade de um todo, inclusive aquelas que se refletem no território nacional, não podendo ser feitas de forma saudável, nós estamos concordando com isso, nós estamos preocupados se outros estão ou não estão, essa conversa está maluca. Ou alguém aqui acha, alguém aqui acha mesmo, para valer que aqueles caras, aqueles 300 caras que estão lá hoje, atolados até o pescoço em corrupção, tem alguma legitimidade para fazer o que está fazendo esse país, e nós estamos preocupados se os arquitetos vão se sentir bem ou mal. Eu me aguentei aqui hoje, o dia inteiro aqui, nessa conversa, para me manifestar. Que se senta, que se sinta, que fique em pé, que se levante, qualquer situação dessa está resolvido. Esse é o problema nosso aqui, nós estamos em volta do topo, vamos para frente com esse texto? Daqui a pouco nós estamos pedindo data venha, o senhor possivelmente poderia considerar. Por favor, gente. Vamos focar efetivamente naquilo que nós queremos comunicar ao Congresso Nacional. Não, não é o Congresso Nacional, é a sociedade em geral. Recado ao Congresso Nacional, e à sociedade em geral, e aos arquitetos que são inscritos aqui nesse conselho, senhor presidente. Não, mas não estamos mandando em volta do topo, eu acho que nós estamos tentando respeitar as minorias, inclusive, aqui dentro do nosso plenário, para tentar encontrar um texto mais aproximado, mais aproximado, que reflita a posição do plenário. E acho que nós conseguimos, acho que está melhor do que o primeiro, né? Alguma, e estamos ouvindo, naturalmente, os conselheiros que escrevem, Anderson, como sempre fizemos, né? Alguma, colega, Gonzalo. Senhor presidente, eu sugiro que vocês tenham colocado em votação. Alguma observação a mais, podemos colocar em votação. Então, os que concordam com o manifesto, da maneira como escrito e ajustado aqui, permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem. Um voto em contrário, Mato Grosso, da Registro em Ata. Abstenções? Sem abstenções. Uma abstenção da Bahia. Certo? Então, aprovado por maioria. Alguma comunicação a mais dos colegas? Não? Eu gostaria, então, antes de encerrarmos a sessão, colegas, colegas, não saiam correndo. Antes de encerrarmos a sessão, eu gostaria de passar a palavra para o nosso colega presidente do CAU, São Paulo. Saiu? Montezuma. Boa noite quase a todos. Eu peço que os colegas permaneçam ainda no... Para as nossas despedidas aqui, para o nosso encerramento. Eu passo a palavra, então, para o nosso colega presidente Gilberto Beleza. Convido também o presidente do CAU Pernambuco, por favor, a sentar aqui ao lado do nosso ouvidor geral. Quero só agradecer a oportunidade que a greve me... Eu, no sentido de poder participar desse dia inteiro aqui da reunião, eu ia hoje voltar para São Paulo, a greve me impossibilitou, então, eu participei aqui o dia inteiro da reunião de vocês, foi muito interessante ver a discussão do regimento. Quero só trazer para os colegas, quer dizer, a gente veio aqui para Brasília, porque nós tivemos uma reunião do Fórum de Presidentes, onde nós discutimos, entre outros aspectos, algumas questões que depois serão trazidas aqui para o plenário, a respeito do CICAL, a necessidade de se discutir o CICAL, contribuições que serão feitas no sentido de os presidentes terem maior participação na pauta das reuniões do CSC, para que possam trazer, na realidade, um pouco as situações que ocorrem no que mais causa da federação. E são os aspectos que a gente tem, eu acho que, de uma certa maneira, contribuídos, e nessa avaliação que nós fizemos lá, da necessidade de se pensar um pouco melhor o CICAL e a maneira como isso poderá ser trabalhado. Nós tivemos a oportunidade também de participar, eu e o colega Montezuma também, do evento do Encontro Nacional dos Prefeitos, e nós conseguimos montar um stand lá, que é do CICAL, quer dizer, foi feito pelo CICAL São Paulo, porque isso foi uma ocasião que nós conseguimos, mas era de todo o CICAL, eu tinha falado isso, o Calberto teve presente, distribuímos milhares de documentos do CICAL, o stand foi visitado por centenas e centenas de pessoas que recolheram e tomaram conhecimento do Conselho e da contribuição que os arquitetos possam dar. Então, isso foi um aspecto, acho que, muito importante. Nós participamos de várias mesas lá, o Montezuma, o meu de outro, o Calção Paulo, indicou menos dos nossos GTs em várias mesas, mostrando a importância que o arquiteto pode ter nessas próximas gestões dos prefeitos. Então, acho que isso foi importante, e demonstra, acho que de todos os conselhos, eram só nós que estávamos presente, demonstrando, na realidade, cada vez mais uma ampliação de espaço das nossas entidades, e mostrando a importância que a gente pode contribuir com a gestão de todos eles. Obrigado. Obrigado, colega Beleza. Vamos ouvir também o nosso colega, Adar Contezuma. Bem-vindo também, Adar, prazer tê-la aqui. Obrigado, boa noite. A todos vocês, também tivemos aqui, nesse momento, no quarto, o encontro de cidades sustentáveis, da FNP, da Federação Nacional dos Prefeitos. Na ocasião, fomos convidados pela rede Cidades Inteligentes e Humanas para apresentar o que estamos construindo, que seria a Rede Brasil Urbano. Então, essa Rede Brasil Urbano estabeleceu seu manifesto de intenção, colocou esse evento, e traçou também toda a relação que nós tivemos enquanto CAL diante da nova agenda urbana, da ONU do Habitat 3. Passamos a toda essa experiência, e, a partir daí, da apresentação das intenções também dessa rede que já tem cinco anos, essa Rede Cidades Inteligentes e Humanas, fizemos um protocolo de parceria entre essas duas redes para trabalhos em conjuntos. E, dentro dessa visão, é uma rede nacional, como a Rede Brasil pretende ser, essa rede nacional, que congregue todas essas entidades que a ONU coloca, e não é só os arquitetos urbanistas, sim, não é só os arquitetos urbanistas, mas também, principalmente, os arquitetos urbanistas, mas aberta, é uma rede aberta, uma rede que congregue esses diversos atores em busca dessa nova agenda dos 20 anos, ou seja, que começou em 2016 e tem como prazo 2036, quando haverá o Habitat 4. Bom, então, isso foi extremamente frutífero, esse encontro, e posso dizer assim que, para mim, foi superou, para todos nós que estávamos lá, superou a expectativa, porque, a partir daí, abriu-se diversos caminhos. Hoje tivemos reunião com a Organização das Nações Unidas, ontem tivemos reunião com o Conselho Europeu de Cidade de Transformação, tivemos reunião com diversos setores que estão congregados há cinco anos na formulação de cidades. Então, o que é mais incrível é que essas pessoas que estão formulando cidades não são arquitetos urbanistas. Isso é que é estranhíssimo. Então, nesse momento, foi um momento de esclarecer os papéis, esclarecer que a diversidade existe, ela precisa ser compreendida, a diversidade, e, a partir dessa multidisciplinaridade, a gente construir o fio transversal. E, aí, nesse fio transversal, é o papel do arquiteto urbanista que vai materializar essa diversidade toda que está sendo discutida, que não é só essa cidade inteligente, o que é uma coisa muito como eu simbolizei, Haroldo, não sei se por bem ou por mal, mas simbolizei, assim, que eles estão nas nuvens, a matéria deles é a nuvem, mas a nossa matéria é o chão e o subsolo, para tentar compreender mais que existem papéis que se complementam nesse processo todo. Então, diante disso, a aceitabilidade foi por todos os integrantes, foi aplaudida, e tivemos ontem uma espécie de fechamento dentro de possíveis boas práticas, e eles foram convidados, eu estou convidando também vocês aqui, é um evento que vamos ter nesse mesmo modelo, menor, mas já integrado a esse fórum internacional, que são, hoje, cidades sustentáveis. Então, ele vai estar atrelado em dois momentos da rede latino-americana, o primeiro momento ligado ao também município, são 2.500 participantes, é o quarto congresso dos municípios, onde a gente chegou à conclusão que precisávamos trabalhar juntos, o CAL e os municípios, introduzindo nessa discussão toda a questão transversal da agenda urbana, que, além daqueles objetivos, significa uma nova ordem, a visão, depois o plano e projeto, depois a legislação e, por fim, financiamento. Se essa sequência não estiver correta, a gente gera essa confusão que está no Brasil. Não se tem plano, não se tem projeto, se tem um financiamento, quando tem um financiamento, não se tem a visão, e nem a visão não tem a legislação, ou tem a legislação, não tem as coisas, quer dizer, uma confusão imensa dentro desse papel que é nosso, explicar que só assim a gente tem essa consistência de um começo, meio e fim, de uma completude, de um projeto completo. Bom, isso foi muito bem aceito, e marcamos já algumas ações para o próximo espaço. Muito obrigado pela atenção, e desculpe a extensão da fala, mas que é difícil sintetizar tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, obrigado, beleza. Muito bom termos aqui, já ficam desde já convocados para o próximo mês do nosso plenário ampliado. Está bem? Maio, agora, terino. Colegas, foi uma reunião muito produtiva e, ao mesmo tempo, muito cansativa, né? Três dias de reunião, né? Não, não, não. Ah, desculpa, a Alana tem mais uma comunicação. Depois vamos tentar encerrar, né? Então, eu trouxe isso aqui, eu recebi uma série que a professora Eliana Cromindar é um livro que vai ser lançado agora no dia 18, em São Paulo, e eu faço parte desse livro, capítulo 7 desse livro, eu esqueci de escrever. trata de paisagem e infraestrutura verde. Então, é um livro organizado pelo meu ex-gerentador, Paulo Pilegrini, e vai ser lançado em São Paulo, agora, no dia 18 de maio. E a última coisa é a seguinte, quem quiser contribuir com a porta, pode tomar contribuição. Foi bom ter lembrado, então, você esqueceu do livro, valeu a lembrança, parabéns, Lana. Bom, companheiros, como estava dizendo, três dias de reunião, estamos todos muito cansados, mas foi muito produtivo, agradeço muito a todos. Já fiz, no intermediário da reunião, já fiz o registro, pedindo que seja colocado ao final da ata, a ajuda, o apoio de todos dos nossos servidores, pessoal de apoio, gerentes, sete de assessoria, enfim, todos os que contribuíram para a realização dessa reunião, especialmente para os colegas Anderson, particularmente, aqui, de Islã, por tudo que apresentaram, nessa reunião, dois trabalhos bastante pesados. Muito obrigado a todos, bom descanso, e daqui a duas semanas estaremos juntos aqui em Brasília na reunião das comissões. Boa viagem, se conseguir. E aí E aí